O corredor apertado na loja não é problema para o Pedro. Ele está aqui para comprar. Eu vim comprar roupas, presentes para o Natal, coisas para o Natal já, tudo preparativo, movimentação está enorme. Amanda também está pensando na noite que toda a família se reúne. Eu vim comprar algumas maquiagens para fazer aquela make, arrasar. Para minha mãe também, com a minha tia. Estamos aqui vendo as promoções. E se estamos falando de presentes, tem quem tem na ponta da língua o que quer ganhar. O que vocês querem ganhar de Natal? É roupa. A sessão de vestuário está mesmo fazendo sucesso. Roupa. Por quê? Porque eu quero. E aí, vai fazer o gosto da filha? Com certeza, tem que fazer, tem que comprar o que ela pede. E para atrair os clientes, vale de tudo um pouco, inclusive, muita animação. E não podemos esquecer das promoções. Seis peças por 99 reais, seis peças por 99 reais. Vocês encontram aqui, qualidade, preço bom. Além dos descontos, não pode faltar o bom atendimento. Com certeza, com um sorriso no rosto, dando uns belos bons dias, boa tarde, né? Os clientes aprovam. Eles estão bem empolgados para vender. Um estava puxando, outro grita, não, aqui é mais barato, aqui é melhor. Eu acho bom. E esse aperto todo para comprar os presentes tem uma explicação. Como a gente sempre diz, o brasileiro deixa tudo para a última hora. Então, cada vez mais perto, as pessoas vão atrás. E assim vai indo.